Oi gente, aqui é o Léo e bem-vindos ao canal Leonardo Dias Perfumes. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais. E hoje iremos falar sobre um perfume bem exclusivo, bem diferenciado. De uma empresa de nicho, com perfumes caríssimos que trazem sempre muita qualidade. E vamos lá saber qual é o perfume que eu tô falando? Então o perfume é o Apex, de Roger Dove. Gente, eu testei bastante ele. Tem só um pouquinho aqui, esse frasquinho veio cheio. Então eu testei durante vários dias, tá? E vamos lá destrinchar essa obra de arte. Ele tem uma saída cítrica, frutada, com mandarina, bergamota e limão. E em alguns momentos eu tenho a impressão de sentir um toque floral como se fosse a flor do limão. É seguido de um toque ainda frutado, cítrico, do abacaxi. Que aqui ele se comporta dessa forma mais cítrica, quase que verde. Não tem nada de abacaxi madurinho ou coisa do tipo. É uma explosão cítrica, levemente amarguinha, verde, trazendo até uma faceta levemente funcional. Mas calma, não remete a nada, é barato, muito pelo contrário. Entrega um anúncio especial, até certo ponto, picante. Seguida do toque floral, trazendo ali o jasmin. E vai se desenvolvendo, evoluindo para um lado musgoso, fougé, através do cipreste, do próprio musgo de carvalho. Do bálsamo de abeto, um patchouli também. Que essa junção acaba trazendo pra gente aquela sensação de uma floresta úmida, sabe? E seguindo de, assim, um outro aspecto, porque o perfume, ele realmente é multifacetado, ele tem muitas camadas. É um perfume que você não deve testá-lo. Ah, eu testei uma vez, eu já decifrei o perfume. Ele tem que ser utilizado em climas diferentes, em ambientes diferentes, situações diferentes. Que ele vai te mostrando, cada hora, uma coisa diferente, uma nuance diferente, uma faceta diferente. Logo em seguida, você pode sentir também a madeira de cashmere rã, junto com o couro. Que aqui ele não se comporta de forma muito agressiva, sabe? Ele tem, sim, um tonozinho animálico, mas de leve. Nada que chegue a exagerar, ou de repente a falar, nossa, esse perfume é totalmente animálico. Mas ele apresenta essa característica também. Ainda entrega nuances balsâmicas, resinosas e almiscaradas, mas uma coisa interessante é que parece que ele sempre tenta manter uma vibe meio que limpa, sabe? Confortável, sem deixar o perfume, sei lá, virar, de repente, um couros, sabe? Ele fica ali transitando entre um outro perfume, que eu vou comentar pra vocês daqui a pouco, né? Que ele remete a ele e alguns outros. E com isso, ele vai trazendo, assim, uma faceta meio que barbershop, mas atual, sabe? Não tão vintage, não tão old, mas com certeza madura, viril, sensual. Ele é um perfume que me fez lembrar de alguns outros, né? Um deles é o Rassivad Nishane, mas não vá pensando naquele perfume, assim, mais frutado, suculento, tá? Tem, assim, o abacaxi, tem aquela saída cítrica, assim, mas é bem diferente. Me fez lembrar também do Polo Green. Mas olha, longe de ser redundante você ter os três perfumes na sua coleção. Olhando lá no Fragântica, ele aponta que o Sauvage Nishy é um dos perfumes que também pode te fazer lembrar do Apex. Eu confesso que testando várias vezes eu tentei sentir o Sauvage Nishy aqui, mas realmente sim, não sei. Eu não consegui sentir muito essa vibe não, sabe? Ele me remete muito mais mesmo ao Apolo Green, ao Rassivad Nishane, mas é um perfume que, sinceramente, gente, ele tem muito bem definido o seu próprio caminho. Teve uma boa projeção de mais ou menos umas duas horas e uma fixação de umas dez horas na minha pele. É um perfume que você deve utilizar em ocasiões mais especiais. De repente, é aquele perfume que você não vai utilizar para os outros, e sim pra você. Se você gosta dessas notas, se você gosta desta vibe, fougé, quase vintage, barbie shop mais atual. Uma vibe, às vezes, transitando ali entre o limpo e o sujo. É um perfume bem complexo, com muitas camadas, multifacetado. É o perfume ideal pra você que quer algo realmente diferente e muito exclusivo. E agora eu vou falar sobre o contratipo dele, né? Que muitos de vocês já viram as primeiras impressões que, quando o perfume chegou pra mim, eu fui falando o que eu sentia, né? E, gente, eu fiquei simplesmente apaixonado por esse perfume. Pra vocês terem uma ideia, olha o tanto que eu já utilizei dele. É o Citric Explosion, tá? Inspirado no perfume de roja aqui, que acabamos de destrinchar o rifador aqui da J.A. E olha, o nome desse perfume já ajuda bastante a gente a descrevê-lo, tá? É realmente uma explosão cítrica. Com esse limão trazendo um aspecto até meio que da casca do limão, sabe? Trazendo um certo amargozinho, verde, que eu havia comentado lá no perfume da roja. E que aqui ele traz de uma forma até potencializada. E esse leve amargor esverdeado, junto com aquele toque especiado, que aqui tá um pouco mais picante. Gente, me ganhou demais esse perfume nesse aspecto, sabe? Bem delicioso, muito agradável ao meu olfato. Seguido do toque do abacaxi, que vem meio que trazendo aquele equilíbrio. Não permitindo que essas notas acabem ficando over. Elas não ficam de fato. O abacaxi também é mais verde, não é nada daquele abacaxi suculento. O interessante dessa faceta especiada, é que ela também fica ali transitando entre o especiado fresco e quente. É narcótico, sabe? E agora com relação à similaridade. Olha, a gente tem que deixar claro, né? Sobre a qualidade de matérias-primas. Mas, gente, esse perfume me deixou de queixo cair. Tanto que ele me pareceu similar. Nesse primeiro momento que eu borrifei, nas primeiras usagens que eu fui testando. A cada teste que eu fazia, eu falava, cara, que perfume parecido, né? É muito semelhante. Até as evoluções, né? Normalmente, contratipos costumam não apresentar todas aquelas evoluções que os perfumes originais entregam. Mas aqui, ele foi entregando tudo, sabe? Então, tirando aquela saída que no Citric Explosion, ela se apresenta um pouco mais cítrica, mais voltada para o limão. Então, com esse toque levemente amargo ali, como se tivesse a casca do limão também. Lá no original, eu sinto um pouco mais as outras frutas cítricas, a mandarina, a bergamota. Aqui, é este limão com um pouquinho mais de amargor. E depois, o perfume vai evoluindo de forma muito semelhante. Ele entrega o lado floral também, aquele aspecto fougé, trazendo ali o cipreste, o musgo de carvalho, o bálsamo de abeto, o patchouli. Que a junção de todos eles traz, sim, a impressão de uma floresta úmida. E o couro, que também não se comporta de forma animálica, não é grosseiro, de uma certa forma até macio. Que acredito que seja em função também de estar vindo junto com o almisca, né? Trazendo aquele toque de conforto fantástico, é maravilhoso. Ainda sendo aquele chato que tem que apontar as diferenças, né? Essa similaridade, até porque vocês estão aqui para isso. Se eu pudesse colocar, assim, Léo, os dois se parecem, você citou dois perfumes, né? O Hacivá de Nishan e o Paulo Green. Deixando claro, mais uma vez, que este perfume, estes perfumes, eles têm o seu próprio caminho, a sua própria personalidade. Mas, voltando, eu sei que vocês gostam disso. A comparação com o Hacivá e o Paulo Green, que foram os perfumes que eu achei que, assim, eles fazem lembrar mais aos dois, né? Tem lá o Sauvage Lixi, mas, sinceramente, eu não achei tantas semelhanças assim, né? Então, eu colocaria porcentagens de semelhança. Apex de Roger Dove teria, vamos lá, 51% de semelhança com o Hacivá de Nishan e 49% de semelhança com o Paulo Green de Ralph Lauren. Já no Citric Explosion, seria exatamente o contrário, 51% de semelhança com o Paulo Green de Ralph Lauren e 49% de semelhança com o Hacivá de Nishan. Mas, gente, é só uma brincadeira para comparar, porque eu sei que vocês gostam disso. Ah, Léo, parece, mas, mais uma vez, deixar bem claro que o perfume tem o seu caminho, tá? Ele tem a sua identidade própria, ele é bem exclusivo, fantástico, teve ótimo desempenho. O Citric Explosion teve uma projeção, mais ou menos, de uma hora e meia, duas horas ali, e uma fixação de, mais ou menos, oito horas na minha pele, para a proposta do perfume, foi fantástico. E é mais uma obra-prima que a JA nos presenteou. Vou deixar passando para vocês aqui embaixo o cupom de desconto, tá? Deixar na descrição do vídeo, nos comentários também. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, um beijão e até a próxima. Amém. Amém.